Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não sabe, meu nome é Agnes e sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal! Primeiramente, quero te pedir para deixar o like neste vídeo. Deixe o like, porque eu fui aqui pela casa procurar alguns produtos que eu lembrei e falei, gente, eu preciso falar dos produtos também do Lidl. Então, deixe seu like neste vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, gente! Ative o sininho de notificação. Se você também conhece uma pessoa que precisa saber dessas dicas, compartilhe este vídeo para mais gente saber dessas dicas aqui que eu estou dando. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, te convido a conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Somos um casal, eu e meu marido, ele não está aqui hoje, né? O Guilherme. E temos dois cãezinhos da raça Yorkshire que trouxemos do Brasil. Moramos em Portugal, em Leiria, em uma vila que se chama Caranguejeira. Então, se você quer saber um pouquinho mais da nossa vida, dos nossos vídeos aqui, clique na aba vídeos aqui no canal, dá uma rolada, vê os títulos e conheça um pouquinho mais sobre a gente. Bom, gente, eu resolvi gravar aqui, sentada no chão, bem, de uma forma bem descontraída. Vou gravar esse vídeo aqui. Bom, vai ficar aparecendo o Floch e o Loli. É até bom, né? Já tem um tempinho que eles estão sumidos aqui do canal. E eles acabaram de tomar banho, fizeram a tosa. Estão uma gracinha aqui do meu lado. Vem cá, filha! Ó, a Loli está aqui atrás. Ela está deitada, que ela fica exausta após o spa dela, de tomar banho e cortar os pelinhos. E o Floch... Vem cá, Floch, para o pessoal te ver, já que você está aqui. Ah, só porque eu chamei o Floch e veio a Loli também. Vem, então, Loli, que o seu irmão só quer brincar. Olha, gente, está aqui, ó, com a borboletinha. Uma gravatinha rosa. Levanta, filho, o pescoço. E aqui, nos cabelos, ó, tem um lacinho rosa. Acabaram de tozar. Eu gosto do pelo dessa altura aqui, ó, gente. Nem muito grande, nem muito pequeno. E está cheirosa, gente. Vocês não têm noção como é que essa bichinha está cheirosa. Vem cá, Floch. Vem aqui aparecer, as pessoas querem ver você. Ó, olha o Floch, gente, ó. Também está tosado, ó. Olha aqui minha gavata, gente. É do Flamengo. Parece a Flávia. Colocou. Deixar ele em paz, que ele está nervoso aqui. Bom, Loli, está tirando uma... Ô, Loli, está tirando um laço? Imagina que não é com ela, ó. Ah, Loli. Loli, você é muito bonita. Te amo, meu amor. Bom, esquece os cães. E vamos nos concentrar no conteúdo desse vídeo. Vim trazer para vocês um vídeo, conforme prometido, sobre produtos de limpeza do Lidl, da marca do Lidl. Os que eu gosto, né? Olha, eu estou trocando de lugar. Da marca do mercado, tá? E os produtos que eu gosto, que eu vejo que tem resultado, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você. Em primeiro lugar, eu gosto muito. Esse aqui, ó. Eu vou mostrar aqui o produto, gente. E o preço eu vou colocando do lado aqui, tá? Se eu não lembrar o preço, se eu não achar notinha, eu coloco mais ou menos quanto que é, tá? Esse tiranógenos aqui. Lembra que eu mostrei os produtos do Mercadona? Então, aquele do Mercadona é mais barato e substitui esse aqui, tá, gente? Mas, vamos supor que onde você mora, que nem eu, não tem o Mercadona perto. Então, mas tem o Lidl. Então, esse produto aqui, ó, também não é tão caro em relação ao vênis. Então, vale a pena comprar, tá bom? Ele, eu coloco uma medida na roupa. Dependendo da sujeira também que está lá, né? Não, Floque, não é para vocês. Isso aqui é produto de limpeza. Ó, ele vem com isso aqui. Aí, eu coloco uma medidinha no tambor dentro da roupa. Dentro da roupa? Dentro da máquina, junto com a roupa. E é isso. A não ser que a roupa esteja muito suja, eu deixo de molho, tá? Mas eu sempre coloco uma medida só para potencializar a limpeza das roupas, tá bom? Tem esse aqui, que é para roupa clara, tá? E tem que é para roupa colorida também. Um que aparece, acho que só no verão, é esse aqui, ó. É o Lava Tudo, que a gente limpou o chão. Esse aqui eu gosto muito, eu acho ele barato e muito bom. Ele vem um litro e meio também, ó. Um litro e meio. E esse aqui é de camomila e flor de laranjeira, gente. Cheirinho muito bom, tá? Então, eu super recomendo também. O próximo produto é um que eu sempre falo. Inclusive, eu falei no vídeo do produto do Mercadona, sobre as produtos de limpeza. Eu falei do sabão líquido, né? De lavar roupa, é da marca do Mercadona, que eu acho mais barato um pouquinho. Acho que é 50 cêntimos só a diferença do que esse. E é bom igual, tá bom? É esse aqui, ó. Estou até terminando de usar ele. Ó. Esse aqui de aloe vera, gente, do Lidl. Ele é muito bom. Ele é cheiroso. Ele limpa direitinho. O cheiro fica na roupa, tá? E eu gostei. E é baratinho. Se não me engano, é R$3,99. Ó. Esse aqui, ó. Fica a minha dica aí pra você experimentar. Se você já usa também, fala aqui nos comentários. Tá bom? O outro, que eu até abri agora há pouco, é esse amaciante. Amaciador. Ó. Também da marca deles, né? Como eu falei. Ele é muito bom. Esse aqui fala que é concentrado. E é concentrado mesmo. Ele rende muito. E o cheiro dele é maravilhoso. Depois que você lava, o cheirinho fica nas roupas, gente. Depois de limpas, as pessoas até sentem na minha roupa o cheirinho dele. Ele é muito bom. Ele é um cheirinho suave. E eu gosto muito dele. O próximo são os sacos de lixo. Eu costumo comprar este saco de lixo aqui. As lixeiras aqui de casa têm mais ou menos esse tamanho. Eu acho ele relativamente barato, tá? Porque ele é reforçado. Não é fácil achar em qualquer mercado, gente. O saco de lixo, assim, mais reforçado. Mais grossinho. De um preço acessível. E no Lidl eu encontro, tá? É de 30 litros, como eu não falei. E vem 40, ó. Vem 40 unidades, tá? E é super resistente. Outro produto que eu gosto muito, que já tá até acabando, é esse aqui, ó. Esse aqui tem até cheiro de limão. Ele é muito bom. Ele nem fecha mais. É de tanto que eu uso ele aqui, pra fazer as limpezas aqui de casa. Já tem só um restinho. É como se fosse, gente, o Sif. Sif cremoso, sabe? Só que da marca do Lidl. E, gente, sério. Recomendo. Usem. Depois me fala. Porque ele é barato. E ele limpa. Pra mim, ele limpa igual. Igual. E esse aqui de limão ainda fica uma fragrância maravilhosa, tá? O outro produto é esse detergente aqui, ó. De maçã. Que tem um cheirinho bom. Ele é bem concentrado, tá? Eu tô preferindo comprar esse aqui do que aquele do Litrão. Até porque aqui em casa tem a lava-louça. Então, as louças vão lá, né? Algumas coisas que a gente lava na mão. Não é tudo. A maioria das coisas dá na lava-louça. Mas esse aqui eu gosto muito, tá? Rende. Eu sei que não é nada do que aquelas marcas famosas. Porque eu sei que das marcas famosas são um pouquinho mais caras. E rendem mais por ser mais grosso. Por ter tecnologia melhor. Enfim. Mas esse aqui, como eu não lavo toda a louça. Esse aqui me atende super bem. Eu acho acessível. E limpa e ainda deixa esse cheirinho de maçã. Esses são os sete produtos que eu mais gosto da área de limpeza lá do Lidl. Eu vim trazer essa dica aqui pra você. Se você usa, deixa aqui nos comentários. Se você não usa, não conhece. Vai lá no Lidl. Compra, experimenta. E depois fala. Agnes, realmente. Bem que você falou. Tá bom? Deixa aí nos comentários. Agora eu fiz compras no Mercadona. Então, eu tô conhecendo o produto deles. Também tô gostando bastante. Tem Lidl aqui no centro de Leirinha. Então, fica mais difícil de eu poder ir lá. Tá repondo os produtos. Por isso que o Lidl tem aqui, né? E eu indico esses aqui. Que talvez vocês também são aqui da região de Leirinha e tudo mais. Indico pra vocês comprarem e usarem também. Tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.